Olá, meus amigos, um grande abraço, estamos aqui de volta para conversar com vocês mais um pouquinho sobre a nossa agricultura, a nossa pecuária, a criação, a plantação, o seu trabalho, a sua vida no meio rural. Hoje você vai ver aqui que é possível, sim, plantar verdura, mesmo para quem não tem onde plantar, como proteger uma de suas maiores riquezas, a fonte de água aí na sua propriedade e um projeto que está mudando a vida do agricultor familiar no Paraná. Nós voltamos já, já, aguarde só um instantinho. Muito bem, amigos, já estamos aqui de volta, vamos então com os assuntos de hoje aqui em nosso programa. Olha, meus amigos, hoje não tem verdura fresca em casa, só mesmo quem não quer, né? Pé de alface, cebolinha, rúcula, tudo pode ser plantado em qualquer lugar, até mesmo dentro de uma garrafa de plástico. Ter uma horta não é mais privilégio de apenas quem tem grandes propriedades, mesmo pequenos espaços podem se prestar ao cultivo de olerícolas e é isso que nós vamos demonstrar hoje com uma prática aqui com o Iniberto Hammerschmidt. Iniberto, qualquer espaço mesmo pode ser aproveitado para o cultivo de hortaliças? Mesmo quando não existe espaço, se existir apenas uma pequena sacada na residência ou no apartamento da pessoa é possível a gente fazer a produção de hortaliças e hoje a população toda está buscando essa possibilidade porque produzindo a sua própria hortaliça, ele tem certeza absoluta que ele está produzindo um alimento puro, um alimento saudável um alimento isento de qualquer contaminante. E como é bonito a pessoa ver uma mudinha se desenvolvendo, uma semente germinando dentro da sua própria casa. E qual o material que você vai usar aqui? Por exemplo, esse material aqui é a garrafa PET. Se nós jogarmos na natureza, ela vai demorar uns 300 anos para se decompor e nós podemos perfeitamente aproveitar a garrafa PET para fazer o plantio de nossa hortaliça. Outro material que nós podemos utilizar é qualquer vasinho que nós temos, nós teremos em casa. Essa garrafa PET aqui maior, que é a garrafa de água de 5 litros, também é possível utilizar. E podemos utilizar estas caixas aqui como esta, que muitas vezes a pessoa tem em casa e acaba não utilizando. Esse tipo de caixa pode ser também utilizado. E também um caixote de madeira como este, que inclusive é fácil de a gente pegar e transportar de um local para outro, pode ser utilizado. Então agora nós vamos fazer o preparo desta terra para o plantio das hortaliças nos recipientes que nós falamos anteriormente. Vamos fazer este preparo aqui como exemplo, neste caixão de madeira, mas pode ser feito em outros recipientes também existentes na propriedade. Vamos fazer o preparo com 10 quilos de terra. Aqui neste balde nós temos 10 quilos de terra. Nós vamos colocar aqui. Daí, em 10 quilos de terra, nós vamos colocar 5 quilos de esterco, bem curtido se for esterco, ou então humus de minhoca como este aqui, ou composto orgânico. Nós vamos colocar na terra. Então, 10 quilos de terra, 5 quilos de humus de minhoca ou esterco, ou composto orgânico. Em seguida, nós vamos colocar 1 quilo de calcário nesses 10 quilos de terra. O calcário é um elemento que contém cálcio e magnésio, que é importante para as plantas, e é importante para corrigir a acidez do solo, fazendo com que a planta aproveite melhor os adubos. Quando a terra é ácida, é muito difícil os adubos que estão na terra serem aproveitados pela planta. Então, vamos colocar 1 quilo de calcário. Aqui junto. E também, nós vamos colocar um outro elemento importante que nós temos, fácil na natureza, todos nós temos em casa, aquela cinza de madeira que a gente obtém na churrasqueira, quando faz um churrasco, em vez de nós jogarmos fora, nós podemos fertilizar as nossas plantas, porque aqui, na cinza de madeira, tem um elemento que é o potássio. O potássio é importante para as plantas. Então, nós vamos colocar mais ou menos umas 300 a 400 gramas de cinza, nesse preparado de 10 quilos de terra. Então, 300 a 400 gramas de cinza. E agora eu vou colocar o último elemento, que é o fosfato natural. O fosfato natural é um adubo rico em fósforo, e que ele é importante para as plantas, para proporcionar o enraizamento das plantas e o desenvolvimento geral da planta. Então, o fosfato natural vai apenas 50 gramas em 10 quilos de terra, certo? Então, um punhadinho de 50 gramas. E agora, feito, nós vamos fazer a mistura, bem misturado, de todos esses elementos que nós colocamos para fazer o plantio das nossas hortaliças. Água e sol são fundamentais para as plantas se desenvolverem. Os vasos devem ser colocados em locais onde recebam, pelo menos, 5 horas diárias de sol. Foi o que fez o seu Otávio Vidolin, 90 anos, aposentado morador de Curitiba. Há algum tempo, ele iniciou o cultivo em pets, e hoje tem diversos vasos espalhados pela casa e pelo quintal. Além disso, no cultivo em vasos, o trabalho de controle de plantas daninhas e manejo das hortaliças é muito mais fácil. E como as hortaliças são de ciclo mais ou menos rápido, alface, por exemplo, após a muda, tendo a muda em mãos, nós podemos, com 30 a 40 dias, ter uma produção de alface. Rabanete, por exemplo, com 20 a 30 dias, nós estamos colhendo rabanete. Então, as hortaliças, elas são de ciclo rápido, e isso vai fazer com que nós tenhamos em casa o nosso próprio produto. E, além disso, a grande vantagem de utilização da garrafa PET é que nós vamos estar colaborando com a preservação do meio ambiente, pois essas garrafas, elas demoram cerca de 300 anos para se decompor no ambiente. e assim nós estaremos aproveitando esse material que é descartado, que é jogado no lixo. Pois é, meus amigos, vocês viram aí, né? Com a vantagem de ser um produto orgânico, limpo, sadio, sem qualquer tipo de veneno. Olha, meus amigos, no campo hoje, quase todo mundo tem aí na sua propriedade uma fonte de água, por menor que seja. Só que não são todos que dão a importância que isso merece. Veja aí. Uma grande preocupação na área rural é com a qualidade e os volumes de águas disponíveis para o consumo. Dados indicam que em 40% dos estabelecimentos rurais, a falta de água perene, e 80% consomem água de má qualidade. Como vocês podem ver, a qualidade dessa água que vocês estão tomando a propriedade, ela deixa a desejar em vários aspectos, né? Está na coloração dela, no caso falobo, está com barro, né? E isso vai favorecer o que é ter contaminações e doenças futuras. Na área rural, é comum a captação de água para o consumo proveniente de nascentes a céu aberto, ou fontes construídas sem critério nenhum, muitas vezes contaminadas por cloriformes fecais, materiais orgânicos e animais em decomposição. Tudo agravado com a diminuição das matas ciliares. No município de Roncador, uma ação dos técnicos da extensão rural para a construção de fontes protegidas tem melhorado sensivelmente a qualidade da água consumida pelas famílias rurais do município. Seu Mário possui nascentes de boa qualidade na propriedade. Após muitos anos, decidiu melhorar a captação de água na mina. Uma para aumentar a água e outra para a saúde do próprio ser humano, da nossa casa e também dos animais. Você tem observado nas aias que você já tem preservado o aumento do volume da água? Sim. Tem um trabalho da Imateria aí nas outras comunidades que a gente já observou o aumento da água. Antes, dois, três brigavam por aquela água. Hoje tem 15, 16 produtores que estão da mesma mina que estão aproveitando a água dela. Uma tecnologia empregada na construção das fontes é o solo-cimento e materiais disponíveis na propriedade. Tornando o projeto viável pelo baixo custo e de uma forma simples de construção, comparando a outros sistemas. Também pode ser executada pelo próprio produtor. Comparando a um poço artesiano que custa em torno de 15 a 16 mil reais, uma nascente, ela consegue ser feita com em torno de 150 reais. E o lucro que o produtor tem com isso é inexplicável. O primeiro passo é a limpeza da nascente para a construção da fonte. Com muito cuidado, pois estes locais úmidos servem de abrigo para vários animais peçonhentos. Segundo o técnico Messias, a melhor forma de ensinar é literalmente colocando a mão na massa. A liga da massa é com solo-cimento de barranco peneirado mais cimento. Outra alternativa é a terra dos formigueiros. Desde que não tenham sido contaminados por iscas, formicidas e outros defensivos agrícolas. A mistura do solo e cimento deve ser bem sovada e preparada à medida que está sendo utilizada. Construída uma taipa de pedra ao entorno da nascente escolhida, coloca seu primeiro cano na parte mais baixa, o qual servirá para a limpeza da fonte. Na sequência, instala-se logo acima do dreno de limpeza o cano principal para conectar os encanamentos de saída d'água que será utilizada para o consumo. Tomar todos os cuidados na hora do revestimento para que não ocorra o rompimento ou vazamento na taipa. Dois canos são instalados para o controle do nível de água. Além de ajudar na obra, o Flávio fica atendo a todos os detalhes. Ele mesmo vai construir a fonte na sua propriedade. Concluída a etapa de instalação dos encanamentos, toda a fonte é preenchida com rachões de pedra que servirão de filtro. Antes da cobertura final da fonte, instala-se o último cano que servirá como condutor dos produtos para o tratamento da água. A limpeza da fonte é realizada com a troca da água, no mínimo três vezes após o tratamento. A cada três meses, repetir a operação de limpeza e tratamento. Muito difícil? Não é difícil. É um incentivo dos técnicos e ajuda familiar. Você viu que foi rápido para fazer e uma coisa que vai durar para a vida inteira. A recuperação das áreas de proteção de nascentes da comunidade vizinha serviu de exemplo. E agora vamos dar o início para frente, fazer outras minas. E tem uma mina ali embaixo, a gente vai proteger ela e deixar a água limpa para toda a família, ligado. Daqui para frente vamos ter água com sobra e água com qualidade. Anos de espera para um trabalho que durou algumas horas. É, até que enfim chegamos depois de uma espera de uns 15 anos e hoje com o apoio da ematéria e de vocês aí a gente chegou, reuniu a família e com poucas horas que vocês mesmos observaram e com quatro, cinco horas nós concluímos o serviço também. no município de Roncador a construção de 50 fontes está beneficiando 70 famílias que são as primeiras sementes para o futuro. O que é o próximo passo agora? Preservar em volta da mina, fazer o reflorestamento que eu estou querendo fazer em volta aqui de todos aqui, preservar para ter a mata e futuramento para deixar mais água para os netos. Pois é, meus amigos, quem tem cuida, né? Ou pelo menos deveria cuidar. Olha, vamos fazer um pequeno intervalo agora bem rapidinho. Já, já a gente volta e aí você vai ver que no Paraná tem um projeto desenvolvido pela pesquisa e pela extensão rural que está mudando a vida do agricultor familiar. Nós voltamos já, já. Aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Vamos aqui com a segunda parte do nosso programa de hoje. Olha, no Paraná tem um projeto que envolve a pesquisa, o IAPAR e a extensão rural, a EMATER, que promove o desenvolvimento da agricultura familiar, levando aí tecnologia, levando alternativas para a diversificação da propriedade. Tratar das galinhas, dos porcos e cuidar das vacas de leite. Enfim, executar todas as tarefas de uma propriedade rural. Para quem vê de fora, é muito bonito e agradável. Porém, em muitos casos, essas atividades não são rentáveis economicamente. Com 6,5 hectares e 3,6 hectares de lavouras, produtores, como a família Bernard, tem que planejar muito bem qual atividade produtiva que melhor se adapta as suas condições. Com o apoio dos técnicos da extensão rural e da pesquisa, um processo de acompanhamento dos sistemas produtivos vem facilitando a vida dos produtores na hora de tomar uma decisão. É o projeto de redes de referência. Como viabilizar uma pequena propriedade rural de 6,5 hectares, onde somente 3,6 hectares são ocupados com lavouras permanentes. O restante da propriedade é ocupado para a reserva legal e também as pequenas criações. Este foi o desafio da extensão rural e da família Bernard, aqui no município de Corbelia, região oeste do Paraná. Vendendo massa, macarrão, essas coisas, e daí foi se alinhando e conhecemos a Vanessa da Emater e ela foi abrindo novas portas, registro e água indústria e ali a nossa vida cada vez foi melhorando mais através da água indústria. Vocês acharam uma forma de viabilizar a pequena propriedade? Vocês mantêm ainda algumas atividades de subsistência aqui, mas o principal de vocês é a agroindústria? O principal é a agroindústria, mas a criação a gente sempre tira, o boizinho, o criação e os porcos e bastante ovo a gente tira para a fabricação das massas e frango, uma coisa e outra que você está sempre vendendo, então sempre tira um pouco fora, mas o foco principal do negócio é a agroindústria. O produtor sabendo o quanto gasta para produzir, conhecendo a sua realidade, tem melhores condições para decidir quais as mudanças necessárias, que irão gerar melhores resultados. Aqui, todas já estão na ponta da língua. precisamos intensificar a produção dos ingredientes para poder baratear o custo de produção de vocês, como isso? Nós vamos melhorar, intensificar, aumentar a produção da abóbora cabotiá, que atualmente vocês estão produzindo para o consumo para seis meses. A economia pode vir de produtos que antes eram só para o consumo. E também intensificar a produção de ovos caipira, que é o ovo que vocês usam para produzir as massas. Então, a gente pode trabalhar isso colocando mais frangas, mais galos, mas a gente precisa melhorar a infraestrutura para produzir esses ovos também. A solução encontrada para melhorar a renda e gerar emprego da família Bernardi foi através da agroindústria de produção de massas. O objetivo da dona Maria era bem simples, tirar o sustento para a família da propriedade. Aí, como não tinha outra renda, veio os filhos e eu com criança pequena, como que eu ia fazer? Daí, a minha sogra foi ensinando o que ela sabia e eu fui aprendendo e fui fazendo e uma vez por semana a gente levava na cidade a gente vender. Na venda de porta em porta, uma cliente em especial fez toda a diferença para a família Bernardi. Como eu vendia de casa em casa, a Vanessa era menina, a Vanessa Ficanha, que agora trabalha com a gente, que ajuda a gente com a Imater, eu fui começando entregando lá e ela virou cliente e agora ela que nos ensina, nos explica melhor como que é que funciona pela Imater. Nós procuramos orientar esta agroindústria quanto a legislação, quanto a questão de rotulagem, as normas para se comercializar, a melhoria da qualidade dos produtos, a apresentação, que é isso que o mercado tem buscado hoje, produtos com uma boa apresentação para que você possa ter um ganho satisfatório para a família também. Com a construção da nova agroindústria, aumentou a produção com mais qualidade e melhorando as condições de trabalho. Foi difícil porque a gente trabalhava num lugar pequeno, não desenvolvia muito serviço e até que foi que a Vanessa ficou, veio e começou, a gente foi melhorando, foi pegando a varanda colonial que a gente entrou e a gente acabou construindo que está muito bom trabalhar aqui dentro. E vocês também começaram a melhorar muito a qualidade e a diversidade de produtos que vocês fabricam hoje? Sim, porque depois sobrou mais tempo, a gente aumentou e diversificou, diversificando e foi aumentando a renda e estamos caminhando assim. enquanto o casal cuida da produção na agroindústria, os filhos ajudam nas tarefas da propriedade no intervalo dos estudos. com muito capricho, a família produz anhole, macarrão, lasanha, risoles, bolinha, nhoque, panqueca, pirogue, rondele, uma verdadeira maçaria. mas um produto chama a atenção, é o tortéi, um pequeno pastel recheado com esta abóbora aí, chamada de cambotiá. Com esta produção, a renda bruta anual da família chega aos 68 mil reais, se tornando boa alternativa de renda para a pequena unidade produtiva de 6,5 hectares. O grande empecilho hoje em dia para você ampliar a agroindústria é a questão da mão de obra, você ter mão de obra dentro da propriedade e essa mão de obra na maioria das vezes ela é familiar. Então você tem uma nova atividade com baixo investimento onde existe a geração de renda, mas existe o comprometimento entre o trabalho da família. A organização profissionalizou tanto a produção como a comercialização. Todo o processo teve início com as feiras livres no município. Nós começamos o trabalho no município em 1989 com outros colegas através da feira do pequeno produtor rural onde se comercializava o excedente da produção e através da organização desse grupo foi criado em 2001 a associação dos produtores rurais de Corbelia ligados à agroindústria que abriram um centro de comercialização e depois nós nos agrupamos a outros municípios com a mesma realidade aqui da região e criamos a Cooperafa que é a cooperativa das agroindústrias familiares do oeste do Paraná que formalizou a comercialização desses agricultores dessas agroindústrias já existentes e acabou também fomentando essas novas agroindústrias na região. Com produtos prontos e devidamente embalados é hora de levar para o comércio. Música Parte da produção vai para os programas governamentais e outro tanto para a cooperativa Cooperafa que realiza a venda na sua sede no centro da cidade atraindo consumidores que vêm à procura de um produto diferenciado. Bom dia Presquim Obrigada O exemplo dos pais é uma boa lição para os filhos que sempre estão atentos acompanhando as melhorias ocorridas na sua propriedade e fazem seus planos para o futuro. Eu vou fazer engenharia civil Ah, isso é legal é um curso muito bom Com um bom planejamento e apoio técnico a família Bernard criou seus próprios empregos modernizou o sistema de produção conquistando um espaço de mercado e gerando mais renda proporcionando uma condição de vida mais digna Ah, melhorou bastante porque sobra mais tempo está sobrando mais tempo está sobrando mais dinheiro melhorou melhorou muito melhorou que até para os meninos a gente está pondo eles em curso melhor para os meninos também Dá para garantir o futuro dos filhos com esse trabalho? Dá Dá sim dá para garantir E aí meus amigos no caso a agroindústria familiar apoiada também por um programa específico do governo do estado que diversifica a propriedade e com isso aumenta a renda da família Muito bem meus amigos chegamos ao final do nosso programa de hoje Muito obrigado pelo seu carinho pela sua atenção pela sua companhia Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro Tchau, tchau 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 Tchau